Aos pais que gostaram aqui e as professoras que ensaiaram nos leves e nos dias, muito obrigada. E agora a professora Pena, na sua organização, estou aqui para a próxima apresentação, pode continuar, Pena. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a próxima apresentação das crianças dos 4 anos. A primeira vez que o trabalho com eles, a educação física, é a iniciação da ginástica artística. A partir do dia 9 de março, durante as aulas de educação física, as turmas dos 4 anos foram divididas em 5 cursos. E durante as semanas, eles, em equipe, exploraram os materiais da ginástica artística. Roda, árvore, corda, massa e pinta. Eles inventaram 4 movimentos, com cada material, que formaram uma pequena coreografia, com os 4 movimentos. Se a presença apresentava a professora, que fazia nota, foram avaliados por ela. E cada semana, os materiais eram colocados. Os alunos, que mais se destacaram, durante as apresentações, e depois de todos, seriam avaliados pela academia, eles foram escolhidos para estarem aqui à noite, hoje, para se apresentar. Para homenagear a nossa patroa. Tomar as mãos neles. Ah, só mais uma coisa. Eles ensaiaram sem música. Eles criaram os movimentos. A gente curteu, né? É brincado à emoção deles. Videomaga uma dilatinha a palma. Que é tão bonito, né? A criatividade deles. Apenas, ou, que utilizou que eles criassem a coreografia. Ela só aumentou, disponibilizou os materiais. Ela diz que é só um pouquinho, mas é não, é bastante. E eles criaram essas foliocaturas. Eu vou te falar uma vez que é importante. Se acalme, vai dar tudo certo de janeiro, tá bom? Ou bem, você acha que eles viram um vídeo novo? E também, Ana Júlia Martins Coelho. Arthur Pedro Coelho Dino. Melissa Ashley Lima Aruncio. Stephanie Beatriz da Silva Batista. E Sofia Silva Araújo. Ana Luísa Santos de Oliveira. Ana Luísa Santos de Oliveira. A gente vai fazer música, tá bom? Ana Luísa Santos de Oliveira. A gente vai fazer música. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.